Eu não consigo falar com o Adai, a mulher dele eu não consigo falar, não consigo falar com a assessoria dele, não consigo falar com o Instagram dele, tá tudo bloqueado, os seguidores dele também tão falando que possivelmente foi suicídio, ninguém consegue achar o Mastral, o que ele me falou não pode ficar escondido, não pode ficar escondido! Mastral, 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 Mastral. Cadê? Deixa eu ver, vamos lá, vamos aqui, ó, aqui, ó, vamos lá. Daniel Mastral é encontrado morto. Família suspeita de suicídio. Olha só. A internet foi surpreendida na tarde de domingo 4 de agosto com a notícia da morte do escritor e líder religioso Daniel Mastral. Ele foi encontrado morto em sua residência na aldeia da serra, o corpo foi localizado no quintal da casa, por um segurança do condomínio, que imediatamente acionou a guarda municipal, não é? Aos 57 anos, Daniel Mastral era conhecido por sua trajetória de transformação pessoal e espiritual. Inicialmente, ele se apresentava como satanista, uma crença que abandonou para ingressar no cristianismo evangélico. Sua experiência e visão única renderam mais de 30 livros, entre eles o Bitz Seller, né? O Filho do Fogo, que consolidou sua fama no cenário nacional. Veja só, meus amados, meus amados, foi encontrado aí, Daniel Mastral aí, né? Morto e estão suspeitando de suicídio. Suicídio. O satanista Vic Vanilla, ao receber essa notícia, ele fez uma live, tentou entrar em contato com André Mas, com Daniel Mastral, tentou entrar em contato com a esposa dele e tudo. Eu vou deixar para vocês aqui, e segundo Vic Vanilla, não foi suicídio. Vic Vanilla está falando que não foi suicídio. Ele disse que Daniel Mastral estava super protegido. Estava protegido. E era impossível ele ter cometido um suicídio. Eu vou deixar o vídeo para vocês aí, para vocês acompanharem, tá certo? Fiquem todos na Santa Pai de Deus. Se der hoje, dia 5 do 8, a gente faz uma live. Ou se não, amanhã a gente faz uma live falando sobre isso aqui. Trazendo mais informações para vocês aí. Vamos pesquisar, buscar mais algum material aí, para a gente trazer mais informações para vocês, tá bom? Fique com esse vídeo aí do Vic Vanilla aí. E veja o que ele fala, viu? Está desesperado lá. É, estamos ao vivo. Mas isso não é possível não, Raquel. Isso não é possível. Isso não pode ser verdade, mano. Ele estava super protegido. Estava com todo mundo protegendo ele. Isso não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível isso. Localizaram, gente? Localizaram já? Alguém localizou ele? Alguém localizou? Dá para responder aí no chat se alguém localizou? Por favor, compartilha a live aí. Eu não consigo falar com a Day, a mulher dele. Eu não consigo falar. Não consigo falar com a assessoria dele. Não consigo falar com o Instagram dele. Está tudo bloqueado. Os seguidores dele também estão falando que possivelmente foi suicídio. Ninguém consegue achar o Mastral. O que ele me falou, não pode ficar escondido. Não pode ficar escondido. Se alguém tiver contato aí em hospital, se alguém tiver contato aí em hospital, é porque teve gente muito próxima falando. Então, quando é assim, eu não acredito que eu menti, entendeu? Mas quem puder ter contato aí em hospital, dá uma ligada nos hospitais, tá? Confere direitinho essa informação aí para a gente. Quem puder, o pessoal do TI também, da minha secretaria, o pessoal do Círculo também, o pessoal do Círculo dos Iluminados, por gentileza, procura aí para mim nos hospitais, nas delegacias. Quem puder, procura para mim. A Day também. A Day também nada. A mulher dele também sumiu. Estou tentando falar com a Marta, que é a sogra dele. Então, eu vou precisar de vocês. Agora, essa hora, 11 horas da manhã, eu estou desde as 9 horas tentando confirmar isso. Ninguém se posiciona, entendeu? Já são 11 horas da manhã, a gente não sabe como é que está o o Mastral, a mulher dele também. Daqui até a Alphaville, eu vou levar umas 2 horas. Pega esse cara aqui, esse cara aqui tem que ser preso, F. F. Mailson. Pega esse cara aqui, manda para o Rui San processar essa bosta aqui. Desgraçado. Ele me deu o localizador do iPhone dele, mas eu não sabia como funciona na época. Ele já sabia de alguma coisa. Eu não acredito em suicídio, tá? Estou deixando aqui salvo, que eu não acredito em suicídio. O cara não ia se matar. Eu não acredito em suicídio. Eu não acredito. Anota todo mundo, Raquel. Vou tirando o print, você anota todo mundo que está falando de mentira e tal, que a gente... Estou no Instagram. Agrega processo. Esse aqui também, ó. Henrique Pedro. Pede para a produção entrar aí, dá uma conversada com eles. Pede para o pessoal da produção aí entrar para tirar print. Não, suicídio nem fudendo. O Mastral não ia se matar perto do que ele falou para mim. Só eu sei o que ele falou para mim semana passada. Só eu sei o que ele falou para mim. Só eu sei de onde vinham as ameaças. Só eu sei. Ele não ia se matar, não. Mas Deus é grande. O cara vai ser encontrado. Eu tenho certeza disso. Pessoal de hospitais aí, por gentileza, compartilhem essa live agora. Compartilhem com as redes sociais. Compartilhem com as emissoras. Vamos achar o Daniel Mastral, por favor. Ele sumiu. As redes sociais do Daniel Mastral sumiram. A esposa dele também sumiu das redes sociais. Todo mundo sumiu. O Mastral, a esposa sumiu. Eu sei o que ele conversou comigo na semana passada. Eu sei o que ele conversou comigo. A gente foi até praticar tiro juntos, porque já havia ameaça para cima dele. E agora ninguém acha o cara, meu. Eu não quero dar notícia de suicídio, mas ninguém acha. Chegou mensagem para mim também, falando que era parente, que era amigo do Mastral, que ele se suicidou mesmo. Preciso de um boletim de um hospital, pelo menos, caralho. Eu não posso... Eu preciso ver um boletim de um hospital, eu preciso ver uma delegacia. Se você é delegado, que me segue. Eu preciso que vocês compartilhem para mim esse vídeo do feed aí que eu postei agora. Eu preciso saber onde ele está. Só vocês podem achar para mim. Pelo jeito, tem poucas pessoas que sabem o que aconteceu. Para mim, tem alguns fake que vieram me dar notícia fake aí no WhatsApp, entendeu? Gente que nem gostava do Mastral veio me dar notícia de que ele se suicidou. Eu não acredito em suicídio perto do que o cara me falou. Eu juntei com ele, eu sentei com ele, ele passou os documentos para mim, eu passei os documentos para ele sobre essa organização que está vindo para o Brasil. A gente conversou muito sobre isso. Eu firmei a parceria com ele, a gente ia ir para podcast grande. Marquem o PodPay. Ele ia estar no PodPay essa semana. Eu preciso... Eu não posso sair daqui da live porque quanto mais pessoas entrarem aqui, mais pessoas vão conseguir saber onde está o cara, entendeu? Eu preciso saber dessa informação dele. Então, quem está aí na live, por favor, tira o dedinho agora um pouquinho da tela, vai no WhatsApp, manda para os seus amigos policiais, para os delegados, pessoal do Círculo dos Iluminados. Nós somos em 3 mil, não é possível que vocês não vão conseguir levantar esses dados para mim. Pessoal da delegacia, pessoal dos hospitais ali da região de Alphaville, por favor, Dai Wesh, Daiane Wesh, o nome da esposa dele, tá? E Daniel Mastral, Marcelo... Na verdade, o nome dele é Marcelo Agostinho. Por favor, Thalimar, chama o seu amigo da civil aí. Pessoal dos Iluminados, pessoal que é delegado dos Iluminados, do Círculo dos Iluminados, pessoal que é delegado. Pessoal que é delegado. Com contato eu já liguei para todo mundo que está perto dele, cara. Já liguei para Dai, já liguei para ele, já liguei, já tentei contato até com a Marta, mãe da Dai. A esposa dele também sumiu das redes sociais. Não foi na casa dele, ele não está na casa dele. Não, é a mesma turma que ameaçou ele, é a mesma turma que me ameaça. Ele estava super protegido, ele já sabia do que ia acontecer, se ele não se cuidasse, ele não ia se matar nem fudendo. o Daniel Mastral não ia se matar nem fudendo. Não mesmo. Não mesmo, você foi comigo, você viu isso. Não ainda. Ele tinha cara de quem ia se matar, Raquel? Porra nenhuma. Porra nenhuma, muito pelo contrário. Ele estava super bem, postando stories, visitando o museu. Ele estava movendo a ação contra o Caio Fábio, inclusive, que tinha falado um monte de bosta sobre ele. Minha segurança é super reforçada. O Daniel não estava em tantas condições assim para reforçar a segurança dele, entendeu? Pode ter sido uma brecha. A minha está super reforçada, cara. Um usuário postou que tristeza pela morte do pastor Daniel Mastral. Isso tem que confirmar primeiro, gente. Primeiro confirma, manda para a gente aqui as informações. Meu, vocês não podem ficar sem fazer nada, cara. Os caras vão tomar o país. Não, ele não estava. Ele estava de boa. Ele estava tranquilo. Conversou comigo. A gente tomou... Tomei... A limonada suíça, que ele adora. Ele chamou uma para ele, chamei uma para mim também. Tomou água com gás, com gelinho, com gelo e limão, que é o que ele gostava lá também. O cara estava super de boa. A gente ainda andou, foi dar uns tiros no clube de tiro ali perto de Alphaville. O Mário Schwartzman também foi queima de arquivo. Eu tenho certeza disso. Mas no caso do Mastral, ele deve estar só... Ele só deve estar... Ele deve estar... Fora da internet, alguma coisa do tipo. Se eu não queira... O Mastral não... Ele não ia morrer assim, cara. Eu acho que o Mastral deve estar em algum lugar, ou deve estar internado. O Adai também fechou para evitar a exposição. Eu não acredito que ele se matou. Ele... Para mim, ele... Raquel, você viu o cara, Raquel? Você está conversando com o... Estou pedindo para o David gravar o hospital. Pessoal que foi aí da Civil, foi procurar informações, o pessoal dos hospitais também. Procura para a gente aí. Tentem entrar em contato com a Marta Wesch. O Daniel Mastral tinha uma esposa agora que era terapeuta holística, né? A Dai. E tem a mãe da Dai, que é a Marta, que eu também não consegui entrar em contato. tem um monte de seguidor aqui. Eu não vou confirmar isso vindo dessas pessoas, entende? Eu conhecia ele mais do que ninguém aqui, cara. Eu conhecia ele mais do que ninguém aqui. Isso não é possível. O Lucas entrou. O Lucas entrou. Lucas, me faz um favor, cara. Me faz uma gentileza. Fala com ele também pelo Instagram aí, Raquel. Lucas, puxa com a equipe do TI. Puxa essa informação do suicídio do Daniel Mastral, que para mim isso não existe. Ou ele está em off, e aí a gente tem que respeitar o silêncio dele, ou alguma coisa... Ou ele está se protegendo por conta das ameaças que ele me relatou. Puxa para a gente aí, Lucas, no TI. O que aconteceu com o Daniel? Que chegou três mensagens hoje, uma de um suposto parente, outra de um cara que é até hater dele. Chegou uma outra mensagem também de um suposto amigo, falando que ele se matou. Pode ter sido ataque hacker, mestre. As contas do ex e do TikTok. A última mensagem que eu recebi dele foi ontem à noite, caralho. Como é que ele ia se matar? Ele me mandou mensagem ontem à noite, pedindo para ajudar ele com o TikTok dele. Marcelo Agostinho. A esposa, Daiane Ueschi. A mãe da esposa, Marta Ueschi. Não tem notícia na internet como suicídio. Acredito que ele esteja se protegendo. Deus ouça as suas palavras, viu? Porque se foi... Suicídio ele não... Suicídio não foi. Eu tenho certeza. Conheço meu amigo, cara. Suicídio não foi. Vê no hospital para mim. Vejam no hospital para mim. Vejam no... Se tem alguma coisa lá em Alphaville. Logo na entrada de Alphaville. Se tem alguma coisa, alguma delegacia ali próxima. A última vez que a gente se viu foi no Café New York. Logo na entrada de Alphaville. Pode ter sido outras coisas. Ó, pode ser que ele só esteja sumindo. Pode ser que ele só sumiu da internet. Pega esse aqui, ó. Lucas Santos. Passa para o advogado também. Tira aqui, ó. Pode passar também e... O prédio para entrar com a ação, tá? Pode ser... O prédio chinelo que for. Vai tomar processo. Falou bosta, vai tomar processo. Pega esse daqui também, ó. NRDAT. Pede para o pessoal do TI puxar o endereço. Puxar o arroba da pessoa. Puxa tudo. Tô tirando o print, ó. NDAT. NRDA1. Sei lá. NRDA1. Pode pegar esse aqui também. Manda tudo para o... Mastral foi encontrado? Ainda não, cara. Marcelo Agostinho Ferreira. Quem tiver alguma notícia, por favor, Daniel Mastral. Não fala nada no Google. Eu tô trazendo em primeira mão, porque acabaram de chegar as mensagens aqui e eu não acho o cara em lugar nenhum. Já liguei, já fiz de tudo. Pode ser que ele esteja em off com a mulher dele. Mas o cara ia deletar as redes? Já liguei no condomínio, gente. Já liguei no condomínio. Já liguei para ele. Já liguei no WhatsApp dele. Já liguei em todas as redes. Já não tem mais o que fazer. Agora é polícia e hospital. A mulher dele é Daiane Ueschi, terapia autolística. Já foram na casa dele. Nada. Achei uma conta reserva. Vê se tem alguma postagem aí. Vê se tem alguma coisa. Não, se é possível uma última. Não, ele ia no PodPá semana que vem. Inclusive, ele ia tratar do nosso assunto no PodPá. Ele ia agora no PodPá semana que vem. Não faz sentido nenhum o cara desativar as redes, sumir. A gente já tinha tudo combinado. Já estava tudo certo. Vocês suspeitam de sequestro ou homicídio? Cara, eu suspeito. Eu suspeito. Porque morte não foi. Não mataram ele. Eu falei com o Mastral semana passada. O cara estava bem, cara. Gente, o Mastral estava bem. O Mastral estava ileso. Espiritualmente positivo também. Crescendo na obra dele. Lançando livro novo. Sabe? Um relacionamento super sadio. O Kadaia acabou de nascer. O filho do cara, mano. Como é que o cara ia se matar? Falou comigo. Estava tudo engatilhado para a gente expor as grandes organizações. Para expor as grandes... Aliás, salvem essa live. Por favor, salvem essa live. Salvem essa live. Porque isso aqui vai morrer na internet. Vão falar que foi uma palhaçada, que o Mastral se matou. O Mastral, Daniel Mastral, não se matou. Eu não acredito em suicídio. Nem de se falarem. Ah, ele foi pego com uma arma apontando para a cabeça no chão da casa. Não se matou. O Mastral não se matou. Não vem com essa de se matar, não. Não é suicídio. Ele estava apaixonado pelo filho dele. Acabou de nascer o filho dele, caralho. Salvem e mandem para todos os lugares. Postem no YouTube. Postem no TikTok. Vocês precisam ser ativos. O que está vindo para o Brasil é coisa de canalha. É canalha. É gente se apropriando, inclusive, de terreiro de umbanda. Para praticar sacrifício humano no fundo, caralho. Isso não é umbanda, porra. Estão se apropriando, colocando imagem de santo na frente. Para colocar um monte de coisa ali atrás. Satânica. Eu conheço, porra. Eu conheço a literatura que esses caras usam. Eu conheço os livros. O Mastral também conhece. Achem o Mastral, por favor. Isso não foi suicídio. Achem o Mastral, por gentileza. Isso não foi suicídio. Escrevam o que eu estou falando. Podem achar ele com arma. Podem achar ele jogado de um precipício. Não foi suicídio. Se encontrarem ele nessas condições, saibam. Estou deixando aqui registrado. Meu amigo não se matou. A Raquel está de testemunha. Nós nos encontramos no New York Café. Faz acho que uma semana. Menos que isso até. Fomos para o clube de tiro. Ele estava super empolgado. Porque ia ter mais gente fazendo a proteção dele. A gente conversou sobre isso. Nós combinamos que eu ia ajudar ele nessa questão de proteção. Ele ia estar no Achismos TV às 11 horas. Engraçado que o Maurício Meirelles. Ele é um cara que ia dar espaço para a gente falar. Não deixou. Aí combina com o cara. 11 horas já são 11 e meia. Cadê ele no Achismos? Cadê o Maurício Meirelles se posicionando? Era para estar no programa dele. E aí? Vai lá no entorno do programa do Maurício Meirelles. E vê se ele fala alguma coisa do Mastral. A gata. Acabou de colocar o quê? O quê? Acabou de postar foto falando de suicídio. O quê? Nenhuma coisa. Diz que é perfil do irmão dele. O irmão dele é policial. O irmão dele saberia. Deixa eu entrar nesse perfil aqui Deixa eu entrar por aí Vem aqui com o Macbook Dá licença, cachorro Sai, 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 sai Põe aí pra mim Esse perfil aqui que tá falando Eu seguro pra você Segura aqui pra mim Tão falando desse perfil aqui Qual que é o nome do perfil aí, pessoal? Nome do perfil aí Por gentileza que tá postando foto Nome do perfil aí, por favor Puta, Deus queira que ele esteja bem Mano, eu tô tremendo, velho Esses caras vão pagar Hã? O quê? Peraí Você não quer pausar a live? Pausei, pausei Fecha aí Peraí Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui Peraí